Bebe, eu te faço um convite pra vir aqui pro meu mundo Pra nós usar umas pius pra ficar longe de tudo Aqui amanhã tem show E eu sei que cê quer vir junto Bebe, já já tô em casa pra nós assistir na multa Bebe, eu te faço um convite É o meu mano Leozinho vs meu mano JP Encontro de gerações Tá ligado? Agora o bicho pega! Pra quem manja sabe que o moleque é muito inteligente Então vai dar ruim esse bagulho aí, vai dar ruim E aí família, tá suado, mano? Tudo certo, mano? Graças a Deus, mano, e você? Como que tá? Tô bem, graças a Deus, mano Nessa quarentena aí, em casa, tranquilão, mano Tá ligado Oi Jota Da hora demais Como tu entrou primeiro, pai? Você escolhe cara ou coroa? Vai Mano, eu gosto das coroas, tá ligado? Bagulho caiu, cara, pai Quantos anos você tem, JP? Escolha aí, Léo Você começa ou ele começa? 16 anos, cara Ele começa, ele começa Bate de volta, viu família? Começa É quantas vezes? Duas Dois varcinhos, tá? Não, mas quantas voltas? Quatro vezes Demorou, demorou Fechou? Fechou Bora que bora! Solta o beat, TG! Saudade de ver esses moleques Tipo assim, ó Tipo assim, ó Primeiramente vou chegar fazendo minhas canções Os caras até falaram que é encontro de gerações Que o Leozinho tem o retorno na poesia Mas você vai ter no mesmo dia o retorno e também a aposentadoria Você tá ligado? Eu vou chegando, mano, fazendo um improvisado Realmente São duas gerações e não tem mancada Mas a minha tá bem A sua mal representada A minha mal representada Pelo amor Bic Mike Apolo Como que cê tá falando essa parada? Tá ligado? Escroto Minha geração nunca falou de tal da mãe dos outros Realmente Cê falou certo Até teve perfeição Respeito os caras Mas o JP não Então cala sua boca Rimando você faia Eu conheço você como o cara que apanhou pro Jaya E é o cara que apanhou pro Jaya Mas cê tá ligado que eu não fecho com a sua laia Contra o Jaya Os caras falaram que eu fazia xenofobia Só que hoje na batalha A Jota só faz poesia É Cê fazia xenofobia Cê tá ligado que eu vou chegando no improvisado Então hoje cê vai respeitar a antiga geração E também respeitar os caras de outro estado Eu respeito quem me respeita no improvisado Respeito do outro estado E para ser respeitado Conhecido por xenofobia na parada E cê é conhecido como o cara que tirou seu boné E você não fez nada Cala sua boca mano Tá ligado Eu vou chegando agora Mandando um improvisado Cê tá ligado que agora nós te rejeitamos Você respeita todo mundo Mas ninguém te respeita Pausou, pausou, pausou Pô, pô, pô Caralho, foi foda Saiu um rasinho Que foda, cusou Raul de palmo 15k 15k 15 mil pessoas On line com a gente Deus abençoe Vamos divulgar essa live Que o Babu falou Votação aberta Vamos que vamos Adrenalina mil Tô ansioso pra caralho Por essa batalha Parabéns aos dois MCs aí É nice É E aí família Você tem um sonho de batalhar na aldeia? Você aí de casa mano Quinta-feira Toda quinta Agora aqui na Twitch A gente vai fazer o que mano? BDA digital 16 MCs Toda semana batalhando E o campeão de cada semana No final do mês Vai disputar uma vaga Pra BDA De segunda Imagina os moleques Batalhando aqui Com os monstros da aldeia Então é sua oportunidade mano Essa semana Foda Muito foda Muito foda Então amanhã mano A gente vai estar soltando Os regulamentos De como vai funcionar Pra você estar batalhando Aqui na aldeia digital É toda quinta-feira Eu e o Alva Flex Vamos apresentar a batalha Na vai vocês mano Então tamo junto Daqui vai papai Vamos que vamos Vamos que vamos Vamos Deu leozinho hein família Leozinho 1 a 0 Quem terminou Começa Sorta Nói De DJ Yo 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 Ai Bora rapês Joga a mão pro alto Não para de jogar o Twitter hein Bora Então deixa eu voltar agora E bater no JP Você tá ligado mano Que eu vou desenvolver Eu respeito você Essa geração meu amigo Mas você vai ter que assumir Que você aprendeu comigo Eu aprendi comigo E eu não assumo Mas você sabe Que você é um vagabundo Por isso meu parceiro Sou verso aí Messi também aprendeu Com o Ronaldinho E hoje é o melhor do mundo O Messi aprendeu Com o Ronaldinho Você tá ligado Que eu sigo no caminho Mas vamos fazer Uma comparação camarada Você admite Que sem o Ronaldinho O Messi não é nada Não é nada Suave mano Depende Mas você sabe Que rimando Você não entende Você quer falar do Messi Por isso você vai Tomar esgulacho Ele pode ser autista Mas seu nível Que é pra baixo Cala sua boca Mano Eu vou chegando Você tá ligado Mano Que agora eu vou rimando Ele é autista E tem eficiência A minha semelhança Que é alta Minha inteligência É alta sua inteligência Mas você é só plágio Assim como ele Meu nível de rima No terceiro estágio Você sabe que isso é hipocrisia Vou além Porque um dia Você foi da nova geração Também Uou Uou Aí Demorou agora Eu já vou chegando Você tá ligado Mano Você não tá assimilando Você pensa que é bom Mas não é underground Que porra de terceiro Você nem levou Pro terceiro round Claro que eu ganhei Esse round Pra mostrar que Quando eu rimo Você me aplaude Falamos até do Messi Você quis falar a verdade Do Léo Messi Você tem o nome E eu tenho habilidade Você tem habilidade Opa Parou 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 Pausou Fechou Fechando Segundo round Pô O bagulho do Discord Fechou aqui Eu não vi Eu tinha que abrir de novo Acontece Acontece Tá suave Vamos pra votação Galera Sorta nós na votação Mano Ah moleque Subiu juntinho Mas se liga viado Tá porra Eita da hora Tá Agora deu um pico Agora deu um pico É mano Tá da hora Tá da hora Tá da hora Mano Mais de 5 mil votos Muita pessoa votando Muita gente Muita gente votando Galera Muita gente Ó como que tá a tabela Aqui ó Temos uma semifinal Declarada Já Vai rolar Meu Deus do céu Não quero nem ver Broder Mano 7 mil votos Que isso Muito voto 7 mil votos Muito voto E galera Você já Tá rolando É tá rolando A gente tá deixando um minuto Porque mano Um minuto tem mais alcance Pra votos Isso é importante A galera tá A milhão Bora votar Galera JP Deu o segundo round Foi pro terceiro Ah moleque Terceiro declarado Mano Cara coroa Você escolhe JP Você ganhou o segundo round Você escolhe Cara 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 Demorou Fala Aqui vai papai 3 2 1 Deixa eu ver Coroa Deu Caralho JP Começa JP Começa JP Eu sempre fui Sertudo Mano Vamos que vamos Galera Bora 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 Vamos que vamos Olha a Olha a palma Passando ali Vou pegar a espingarda Pera ai Eu vou te mostrar Como MC Tem uma nova proposta Não preciso Falar de você Na minha resposta Você ganhou na coroa Mas sabe Esse eu é improvisado Mas você se fode Porque a moeda Tem dois lados Ae A moeda tem dois lados Você tá ligado Que eu rimo no improvisado Rimando eu vou além Não é só a moeda Que tem dois lados Você é falso Você tem duas caras também Mas você sabe Que rimando é trágico Eu sou tipo cubo Tenho seis lados Mas meu nome Acompanho mágico Então Você tá ferrado Irmão Na ativa Não adianta ter lado Tudo é uma perspectiva Ah você é mágico E entende o lembrete Você deve ser o Aladim Que esqueceu seu talento Embaixo do tapete Cala sua boca Você aprendeu comigo Quando é questão de rima Contra mim Você tá fudido Se o assunto é Aladim Igualizo rima Igual arquiteto Porque eu sou o primeiro gênio Que não prende a um objeto Então Você tá ferrado Tá ligado Valhalla Porque você é o Aladim Ao tapete Nossa Vamos te dar uma aula Que agora eu te esmurro Na verdade Você é o primeiro gênio Que é burro Então cala sua boca E fica quieto Porque que gênio é esse Se você não é esperto Eu não sou esperto A questão é que eu alerto Por isso que afeta O espaço verso Foda que é concreto Você quer falar de burro Aqui nessa situação Pelo que eu saiba Não sou eu que Só pego os dragão E quem disse Que eu pego dragão Você tá ligado Mano Que eu chego na sessão Eu vou chegando Meu mano Eu tô no jogo Eu sou dragão Porque nas trecas O Leozinho O Cospe Fogo Sabe Sabe Segundo Terceiro round Meu Deus do céu Parabéns Caralho Tá saindo Mas cima Nossa Sabia que eu sabia Eu fazer isso Ainda não É mano Vou andar de bicicleta Caralho Votação aberta Que vamos E aí Leozinho Tá enferrujado A nada serviu agora o Aladim foi o chave logo meu parceiro já tá bem, Aladim é mesmo é mesmo galera, estamos aí nos assuntos do momento no Brasil BD Online, muito obrigado chegamos aqui vamos lá vou deixar em primeiro vamos ficar em primeiro família BDA é forte segunda-feira de BDA contra Corona, a gente tá aqui BDA Online, Hashtag BDA Online a gente tá em quinta hein papai geral lança a tag, hein família geral lança a tag, Hashtag BDA Online todo mundo aí no Twitter tem 15 mil pessoas com a gente, se essas 15 pessoas fizer a hashtag, vai ficar em primeiro disparado, sem mais 16k agora bateu 16k Leozinho, próxima fase JP, parabéns obrigado de coração é nóis carai, cê é louco sagrado aí familia JP, vai dar muito trabalho ainda ouçam esse nome lembrem desse nome valeu Leozinho, até a próxima Diego tchau 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 Tchau, tchau.